O atentado completa hoje 12 anos. O presidente e o vice, acompanhados de suas esposas, prestaram uma homenagem em Washington. Os funcionários da Casa Branca também participaram do momento de silêncio. O ataque aconteceu em 2001, quando 19 terroristas da Al-Qaeda sequestraram quatro aviões comerciais. Duas das aeronaves foram jogadas contra as torres gêmeas do complexo empresarial World Trade Center, em Nova York. Ambos os prédios desmoronaram duas horas após o impacto, matando quase 3 mil pessoas. O terceiro avião colidiu contra a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. Já a quarta aeronave caiu em um campo aberto na Pensilvânia, depois que passageiros e tripulantes tentaram retomar o controle do avião. Segundo especialistas, os ataques de 11 de setembro inauguraram o século XXI e deram forma ao atual cenário de segurança mundial.